Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, direto da AgriShow 2023, em Ribeirão Preto. E agora nós vamos mostrar as novidades do que a Iveco está fazendo para atender os seus clientes do agro. E você que transporta o Brasil de verdade, se inscreve aí no nosso canal, deixa o joinha no começo do vídeo e vamos lá para o nosso conteúdo, porque aqui tem vídeo sobre a vida em movimento, todo dia útil. Bora lá! O estande da Iveco na AgriShow em Ribeirão Preto estava recheado de soluções para o transporte e para o apoio de operações de quem planta e produz no agronegócio brasileiro. Estavam presentes os caminhões da linha Tector Euro 6, prontos para o transporte de cargas médias e semi-pesadas, com sua cabine grande, a maior do segmento, e também a consagrada Iveco Daily, plataforma de vans da Iveco que faz a diferença no transporte leve e urbano. Mas os grandes destaques da marca na maior feira agro do Brasil ficaram para o caminhão extra-pesado S-Way, o grande lançamento da Iveco na Fenatran do ano passado, e o ônibus rural fora de estrada de apoio aos produtores, o 15-210 Bus Rural Euro 6. Vamos começar com o S-Way, que é a grande aposta da Iveco para o mercado de caminhões pesados no Brasil. Com seu design diferenciado e trem de força que já nasceu Euro 6, o S-Way é um caminhão com motorização curso FPT de 6 cilindros e 13 litros. A versão a diesel de destaque em exibição na Agrishow é o S-Way 6x4 de 540 cv, preparado para o transporte de grãos e de outros produtos agrícolas no escoamento das safras brasileiras. O caminhão tem transmissão automatizada ZF Traxon de 12 velocidades e muito conforto para o motorista. O S-Way já vendeu mil unidades desde o seu lançamento. Além da versão a diesel, a Iveco também exibiu na feira a versão do S-Way Natural Power, movido a gás veicular natural ou biometano, com motor ciclo-auto de 460 cv de potência, uma iniciativa da fabricante para colaborar com a descarbonização do transporte, utilizando uma tecnologia que emite menos e ajuda o meio ambiente. A gente bateu um papo com o diretor de marketing da Iveco, o Marcos Souza, sobre esse gigante das estradas e das fazendas. É isso aí, Léo. A gente diz que a gente tem um veículo que nasce com o DNA aqui da nossa região, um DNA brasileiro, ou seja, com uma série de itens, o design, que a gente fala do D de design e durabilidade, foi um veículo que foi extremamente trestado, ou seja, ele passou por mais de 25 mil ciclos de teste, um veículo realmente preparado, ele não é um veículo que a gente simplesmente pegou da Europa e trouxe, mas a gente validou e desenvolveu para a nossa região. É um veículo que vem com uma série de itens de nova tecnologia, sistema de partida sem chave, novo sistema de, aqui, a tela de bordo, onde o próprio motorista tem acesso a várias funcionalidades. É um caminhão que ensina o nosso motorista a como performar da melhor forma, ele vai dando notas para o nosso motorista, à medida que ele vai conduzindo, para o motorista conseguir realmente extrair do veículo a melhor performance, fora todo o pacote de segurança, ele vem com sistema de freio automático, freio motor de quatro estágios, uma série de itens, ou seja, um veículo extremamente preparado para atender o hábito, nas versões 4x2, 6x2 e 6x4. É um veículo que, quando foi apresentado na FENATRAN, foi sucesso, foi um dos principais lançamentos da FENATRAN desse ano, um sucesso de vendas, e realmente um veículo que tem mostrado a que veio, e principalmente os resultados. O que a gente mais chama a atenção é os testes que foram feitos de consumo, um veículo que traz uma redução de até 15% na redução de consumo de combustível. O outro destaque da Iveco na AgriShow foi o Iveco Bus Rural Euro 6 15-210, um chassi de ônibus preparado para o fora de estrada, padrão Hori 3, que atende também ao programa Caminho da Escola. O chassi tem peso bruto total de 15 toneladas, e é equipado com motor FPT N45 Euro 6 de 4 cilindros e 4,5 litros, com 260 cv de potência e torque máximo de 720 Nm. A transmissão desse ônibus é manual, com a caixa Eton FSB 5406 de 6 marchas, com escalonamento para a operação rural. E o grande diferencial desse chassi é que ele atende às duras condições dos ambientes rurais, sem precisar de adaptações. Seu interior foi transformado em parceria com a Revo, empresa com tradição e transformação veicular na América Latina, e ele foi concebido para servir de transporte e de apoio operacional no campo, equipado com itens como bebedouro, pia, geladeira, maca fixa para suporte médico, mesas para refeição e banheiro. Por fora, ele pode ser interligado a um gerador de energia para energização de equipamentos de apoio ao veículo, além de todo, mesas e cadeiras dobráveis, que podem ser utilizados pelos trabalhadores em intervalos de descanso e refeição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu demais pela sua audiência, e não se esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil, no arroba Transporta Brasil, e de ler o nosso noticiário todo dia aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá!